Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Carla Ferreira e faço parte da equipe Contimatic. Hoje estou aqui para conversar com você sobre alguns processos que reduzirão muito as tarefas rotineiras de seu departamento pessoal e que serão otimizados com o uso do Robomatic na Folha Fênix. Muitas empresas enfrentam o grande desafio de produzir mais gastando cada vez menos. Por exemplo, entre receber os lançamentos do seu cliente, processá-los e enviá-los novamente a ele, você consegue calcular o tempo que é gasto para realizar todo esse processo de fechamento? E se eu te disser que é possível sim reduzir esse timing com os recursos do Robomatic e que inclusive já estão incorporados no seu sistema? Com o processo de robotização da Folha, você pode processar diversas rotinas de forma automática, até mesmo fora do expediente de trabalho, aos finais de semana, à noite, feriados ou sempre que você desejar. Hoje vamos ensinar cada passo para que seu departamento pessoal comece a utilizar o Robomatic em sua folha de pagamento. Vamos conferir? Vamos começar acessando o sistema da Folha através do Connect Conte. Então é só colocar o seu usuário. e inserir sua senha. Clicar em Conectar. Nesta demonstração, vamos mostrar os benefícios que o Robomatic oferece. O principal objetivo é automatizar os processos que hoje demandam tempo aos colaboradores. Por exemplo, o processo completo da folha de pagamento, desde o apontamento dos colaboradores até a emissão das guias DARF, GPS e a geração do arquivo CEPIP. Outras rotinas podem ser robotizadas, como o recibo de pagamento, de funcionários, sócios, autônomos, cooperados e domésticos. Agora mostraremos o processo de geração de uma folha executada pelo robô. No menu robô, dentro da sua folha, disponibilizamos algumas rotinas nas quais nós já sabemos que são frequentes do seu escritório. Ou seja, processos mais usados no departamento pessoal, mas se você precisar, o Robomatic permite inserir outras rotinas, de acordo com a sua necessidade. Para cadastrar uma nova rotina, é necessário ativar uma empresa que servirá de modelo. É só escolher um cliente do seu escritório que você utilizará para esse processo. Você pode fazer isso por grupo de empresas, assim fica mais fácil colocar o robô em funcionamento. Por exemplo, um cliente que é empregador doméstico, ele não possui as mesmas configurações de um empregador que tem apenas funcionários e sócios. Por isso, se faz necessário uma configuração para empresas de empregadores domésticos e empresas de empregadores de funcionários e sócios. E assim sucessivamente. Se você puder, vai acompanhando comigo esse processo. Assim fica mais fácil para você entender como preparar a robotização na Folha Fênix. O primeiro passo é acessarmos as configurações de robotização. Este item fica no menu Robô, localizado no canto superior direito do seu sistema. Então, é só clicarmos na setinha e selecionarmos a primeira opção, Cadastro de Telas Robotizadas. Aqui, apresenta uma listagem de telas que já foram configuradas pela Contimatic, como podemos observar na coluna Origem, o que não impede de criarmos uma nova. Então, é só vir no botão Inserir. No campo Atividade, informaremos a qual atividade pertence à tela que iremos robotizar. Nessa demonstração, vamos colocar Cálculos. E na descrição, iremos colocar uma descrição que enquadra com essa configuração que estamos fazendo. Então, Cálculos de Folha de Pagamento Funcionários. Abaixo, vamos selecionar o item que corresponde a essa atividade, que neste caso é Cálculos. Vamos clicar no sinal de Mais, depois em Processamento. Depois, Mensal. Então, como podemos observar, essa tela é a mesma de quando acessamos manualmente fora do robô. Através do menu, Cálculos, Processamento Mensal. A única diferença é que vamos gravar aqui a configuração da tela para que o robô faça esse processamento pela gente. Então, podemos observar nessa tela que tem algumas opções que estão desabilitadas. O motivo de estarem desabilitados é por serem particularidade de cada empresa, não fazendo sentido habilitá-las, senão perderemos o modelo configurado para outras empresas do mesmo grupo. Por exemplo, suponhamos que a seleção de funcionários estivesse habilitada e, no momento da configuração, selecionássemos apenas o colaborador 520. Se não houvesse o colaborador 520 para outras empresas deste mesmo grupo, o cálculo não seria realizado para essas empresas. Por isso, essa opção fica desabilitada. Então, podemos observar aqui que apresenta folha de pagamento, adiantamento, 13º, 1ª e 2ª parcela e PLR. Na nossa descrição, nós falamos que queremos uma folha de pagamento. E para empregados e funcionários. Então, vamos desmarcar a opção sócios e autônomos. E vamos salvar o parâmetro. Ele vem aqui na parte de baixo. Observamos que a coluna origem é alterada para o usuário. E caso deseje fazer alguma alteração de uma configuração que ficou errada ou alguma mudança, só selecionar qual que é a tela que você quer alterar e clicar no botão alterar. Na parte inferior, clicar no botão parâmetros e fazer qualquer alteração que seja devida. Depois, clicar salvar parâmetros. Lembrando que as telas robotizadas da Contimatic não é possível alterar. Então, se selecionar alguma delas, clicar em alterar, irá apresentar. Atenção, telas de origem Contimatic não podem ser alteradas. Faça uma cópia para obter a configuração. Então, pode copiar uma tela da Contimatic. Na opção do botão copiar, apresenta a descrição. Se quiser alterar a descrição, vai clicar em OK e fazer as mudanças que você deseja. Caso precise excluir alguma rotina do usuário, é só clicar no botão excluir. E do seu lado direito, tem um filtro de acordo com o tipo de origem para poder facilitar a busca das suas telas robotizadas. Se você tiver tarefas manuais, ou seja, que precisam de ação humana, como, por exemplo, conferir uma folha de pagamento, você também vai precisar cadastrar essas tarefas, através do menu robô, na opção cadastro de tarefas manuais. Isso significa que, quando chegar nessa etapa, o robô vai parar o processo que estiver sendo executado e ficará aguardando o seu OK para que ele possa dar continuidade no processamento. Então, como podemos observar nessa tela, a exemplo das telas robotizadas, a Contimatic também disponibiliza alguns códigos de tarefas manuais, o que também não impede de criarmos uma nova. através do botão inserir. No campo tarefa, podemos colocar a descrição desejada, referente a essa criação de tarefa manual. Neste exemplo, vamos colocar conferência da guia GPS empresa. No campo tela, não selecionaremos nenhuma opção, pois esse campo é destinado apenas a alguma inserção a ser feita no sistema, que não é o nosso caso. Então, vamos direto para o campo Atividade. E a atividade, nós iremos colocar guias, pois estamos criando uma tarefa manual referente à conferência da GPS. Só clicar no gravar, ele fica como o último colocado da relação e com a origem usuário. Também não é possível alterar telas manuais que são de origem Contimatic, apenas o que for do usuário. Caso deseje uma tarefa manual da Contimatic, terá que fazer a cópia. Agora, chegamos em uma das partes mais importantes para o robô. Cadastro de rotinas. É aqui que criaremos a ordem que o robô deve seguir. Novamente, a Contimatic deixou pré-cadastrado vários modelos para que você não precise fazer do zero. Mas se seu cliente ou método de trabalho do seu departamento tiver algum detalhe em especial, eu aconselho que você crie esse processo para o robô. Então, basta clicar em Inserir e informar a descrição dessa rotina. Neste exemplo, será cálculo de folha de funcionários, mais GPS, mais DARF e mais relatório folha de funcionários. Abaixo, temos as opções por ativa ou fila. Neste caso, iremos utilizar ativa. No campo Exibir, temos três opções, tela, telas robotizadas e tarefas manuais. Se selecionarmos a opção tela, é porque optaremos em configurar uma ou diversas telas especificamente para esta rotina que estamos criando. Ou seja, sem nenhum relacionamento com o cadastro de telas robotizadas. Então, seria algo mais pontual. Para este exemplo, trabalharemos apenas com a tela robotizada e as tarefas manuais. Então, primeiro, vamos selecionar tela robotizada. E aqui, apresenta o menu de integrações, cálculos, guias e relatórios. O nosso processo será composto pelo cálculo da folha, depois emissão de guias e, por fim, relatório. Então, executaremos as rotinas na mesma ordem de prioridade. Então, primeiro, vamos configurar o cálculo, vindo aqui em cálculo, processamentos, e vamos achar a tela robotizada que trata o cálculo de funcionários. sendo essa a primeira. Vamos clicar na setinha azul para o lado direito e arrastá-lo para lá. Ok. Do menu cálculo, eu não tenho mais nada que eu preciso para esta rotina que eu estou criando. Então, eu vou para o meu próximo menu, que é o de guias. Na guias, eu vou procurar guias GPS, empresa, pagamento, passo para o lado direito. DARF, pagamento de funcionários, passo para o lado direito. Ok. E, por fim, eu vou em relatórios, mensais, folha de pagamento e seleciono o relatório de pagamento de funcionários, que é o que eu pedi nessa rotina. Setinha para o lado direito também. Então, além dessas telas robotizadas, eu vou colocar no meu processo também tarefas manuais. Então, eu vou mudar aqui para tarefas manuais. E eu quero inserir eventos de apontamento dos funcionários e conferir algum relatório de folha de pagamento. Então, aqui, vem lançamento de eventos mensal funcionários, passo para o lado direito e conferência de relatório de pagamento de funcionários, passo para o lado direito também. Então, observamos aqui que os registros ficaram numa ordem incorreta, ou seja, primeiro ele vai executar o cálculo, depois ele vai emitir a GPS e a DARF, depois ele vai gerar o relatório, aí depois ele vai me pedir para fazer os lançamentos de eventos do mês e depois ele me pede para conferir o relatório. Então, ficou uma ordem estranha. Nós precisamos ajustar para deixar uma ordem correta para ele processar. Então, vamos posicionar em qual está errada. Então, vamos pegar primeiro o lançamento de eventos mensal e eu vou arrastá-lo para o topo da lista. Então, venho na setinha verde, para cima e levo ele até o primeiro lugar. E depois a conferência, eu vou colocar entre a geração da DARF e o relatório de folha. Então, primeiro ele vai me avisar que eu preciso fazer os lançamentos, depois que eu fizer ele vai calcular a folha, ele vai emitir as duas guias, ele vai me avisar que eu preciso conferir o relatório e depois ele vai imprimir o relatório para mim. Quando terminarmos essa configuração, só clicarmos em gravar e ele vai apresentar aqui embaixo com a origem usuário também. Seguindo o mesmo modelo das outras telas, pode fazer a alteração por aqui ou se quiser utilizar alguma rotina já da Contimatic, só fazer a cópia, pois não é possível alterar a rotina da Contimatic. A rotina já está pronta para o robô executar. Se você tiver algum outro processo e quer que o robô faça isso enquanto você estiver ausente na empresa, tudo bem. Neste caso, você vai usar a opção de rotinas agendadas. O cadastro de rotinas agendadas é basicamente criar um grupo do cadastro de rotinas que explicamos anteriormente e definirmos o melhor dia e horário que elas possam ser executadas. Às vezes, determinados clientes possuem uma massa de dados maior e acabam impedindo a execução de outras que são menores. Neste caso, você poderá rodar o processo dessas empresas maiores em horários flexíveis. Então, vamos no botão Inserir. No campo Descrição, definiremos um nome que fique claro para essas rotinas que serão executadas no agendamento. Neste exemplo, vamos usar o grupo de construção civil. Então, ficará Cálculos, Guias, Relatório de Folha de Funcionários, Construção Civil. Este será o nosso grupo. Vamos selecionar o dia que queremos que realize essa rotina agendada. Então, dia 13 do 4 às 8 horas da manhã. Vamos marcar a rotina que criamos juntos. E se não tiver nenhuma alteração para ser feita, podemos gravar. Este grupo que estamos criando, ele pode ser feito para diversas empresas ou para uma única empresa também. gravamos. Se ficar faltando alguma informação, não tem problema, basta clicar duas vezes sobre a rotina ou no botão alterar e fazer os devidos ajustes. Antes de rodar qualquer processo pelo robô, precisamos alimentá-lo. Exemplo, suponhamos que seu cliente enviou o arquivo de apontamento do ponto eletrônico. Você salvará este arquivo em alguma pasta do seu computador. Então, abrirá a rotina alimentar o robô e selecionará todos os arquivos de importação do ponto eletrônico para que o robô copie para a pasta correta de cada empresa. Você pode selecionar diversos arquivos de uma única vez. Então, iremos clicar aqui em selecionar arquivos e vamos encontrar onde está salvo os nossos arquivos. Neste caso, no disco C, pasta arquivos e importação. Vamos selecionar todos, clicar em abrir. Quando clicarmos no copiar arquivos, irá direcionar o arquivo de cada empresa em sua pasta. Então, empresa 4, empresa 4 e empresa 4. Então, apresenta a mensagem processo finalizado com sucesso. O robô identificará o tipo de arquivo que você marcou. Como já temos as tarefas incluídas de forma manual e os arquivos já foram alimentados, basta ligar o robô e pedir que ele execute o processo. Então, onde está o robô desligado, só clicarmos que alterará para robô ligado. Se você tem agendamentos realizados, não há necessidade de selecionar a rotina. Assim que chegar a hora do robô trabalhar, ele começará o processo sozinho. E podemos acompanhar através do Robomatic Agenda aqui na aba lista. Vamos alterar para o dia 13, que foi onde marcamos, às 8 horas. tudo o que o robô fizer ou que tiver alguma ação do usuário realizada, o registro do log ficará gravado. Então, essa tela aqui do log irá gravar tudo o que foi feito, tudo o que foi processado e se existiu alguma intervenção humana. Ficará tudo registrado nessa tela. Para te mostrar na prática, vou pedir que o Robomatic execute a rotina por mim. Você vai notar que o meu mouse vai ficar parado enquanto o robô trabalha, o que quer dizer que eu não estou operando o sistema da folha. Quem está fazendo isso é o próprio Robomatic. Eu vou utilizar uma rotina da Contimatic que tem um processo completo, que vai desde a importação de eventos até a geração do arquivo Cfip. Então, quando eu clicar para essa rotina rodar, ele abrirá o log que irá mostrar passo a passo o que o robô está fazendo. Vou pedir para observar o meu mouse que ficará parado até o robô finalizar o processo. Então, vamos lá. Ele fez a importação, agora está fazendo o processamento da folha e neste tempo você pode estar atendendo um cliente, verificando algum documento, analisando outras tarefas do escritório ou estar mesmo em uma reunião, porque o robô estará lhe ajudando com o processo de cada cliente. então, ele está aqui processando finalizando os funcionários vai para a folha de sócios geração de DARF GPS relatório da folha e já está no recibo de pagamentos e já gerou o arquivo Cfip finalizou. meu mouse continua no mesmo local. Agora, mexendo nele aqui e ampliando para vocês, aqui, o log mostra passo a passo de tudo que ocorreu. Então, ele mostra a rotina, que foi a rotina que escolhemos para rodar, mostra importação de lançamentos seguindo a ordem da rotina, então, ele diz que o ponto eletrônico farmácia e XLS foram importados com sucesso depois ele vem para o meu segundo tópico da rotina que é o cálculo da folha e faz o processamento da folha. Após o processamento ele vai para guias de DARF e algum tipo de guia de DARF essa empresa não tem então, ele retornou o aviso seleção não resultou dados para impressão. Já, outro tipo de guia de DARF a empresa tem então, ele gera dentro do caminho C, Fênix, SCAN contador 4, que é o meu apelido de empresa 2017 mês de abril sistema folha DARF que é o meu tipo de relatório que ele gerou e o nome da minha DARF que aqui está dizendo que é DARF PIS. Eu posso acessar este caminho através do meu computador ou clicar neste ícone que irá abrir minha DARF de PIS em tela. Dando sequência, a GPS segue o mesmo procedimento a única diferença é que ele cria uma pasta chamada GPS ao invés de DARF que também podemos visualizar por aqui. E o mesmo para o relatório da folha folha de funcionários aqui folha de prolabore recibo de pagamento então o log te informa tudo o que aconteceu aqui tem os recibos de todos os funcionários e logo abaixo os recibos de prolabore E aqui ele gera o arquivo Cefip dentro da pasta scan contador empresa neste caso 004 2017 mês de abril folha Cefip o arquivo da Cefip se encontra aqui então para visualizarmos vamos vir aqui meu computador disco C Fênix pasta scan contador empresa 4 2017 mês de abril folha Cefip o arquivo que o robô gerou encontra-se aqui Cefip ponto RE então com tudo pronto é só você enviar todos os documentos da folha para o seu cliente e para facilitar você pode fazer esse envio direto pelo sistema da folha utilizando o recurso do contador online com o contador online tudo que você enviar para o cliente via web ficará registrado e assim que o cliente visualizar um protocolo digital será gerado garantido que a documentação foi recebida então é isso essa foi a apresentação do Robomagic muito obrigada pela sua atenção e sempre que precisar converse conosco teremos o maior prazer em atender você e aí e aí e aí Obrigado.